Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Eu já acordei, já fiz a maquiagem, se eu mais ou menos Eu já ajeitei o cabelo Esse vlog eu estou gravando porque eu estou indo pra Bienal Gente, eu te vi aqui uma vez, gente Eu vou ver a Fabiola Mello Elas estão hoje lá na Bienal E eu estou muito, muito, muito feliz Que eu vou conhecê-las E de repente, né, se eu chegar a tempo Espero que seja muito legal E eu convido vocês pra estarem comigo nesse dia Já estamos no carro pra ir pra lá Eu e o voz de Deus Gente, acabei de ganhar um descontinho E pira aqui E olha aqui, estava toda animada Gente, cheguei aqui na Bienal Estou muito, muito, muito atrasada, né amor? Estou toda atrasada porque eu me separei da minha mãe e do meu pai Vamos lá Olha como é que é grande, pessoal Tá bom, vamos rodar Gente, a gente está rodando eternamente Você pode me explicar, por favor, por que eles não fizeram uma fila reta? Depois de três anos no segundo grau Nunca quis vir na Bienal Minha namorada conseguiu me arrastar pra cá Então, agora a gente está procurando Então, agora a gente está procurando onde deve ter um número aglomerado de pessoas Momento triste Gente, eu estou aqui com a Ana Beatriz E ela foi, gente, com as coisas E na rua também, a gente está chegando lá Meu Deus, ela me reconheceu Estamos a primeira pessoa Eu estou com a Ana Beatriz Eu estou aqui com a Ana Beatriz A grande hora vai chegar, ó. Chegando. Carinha de felicidade da criança. Parece que tá na Disney. Qual é a sensação, gente? Gente, ela me reconheceu. Ela indicou o meu canal. Gente, estou almoçada. Veio bomba. Ela fica rodando, aí eu fico no fundo, eu fico no coisa. Que preguiça. Ela reconheceu, gente. O bom de Deus. Então, gente, agora eu estou fechando o meu vlog e eu estou muito, muito feliz. Fabi, eu te agradeço porque, pra quem não sabe, a Fabi que me inspirou a criar o canal, eu sempre tinha um desejo no coração de criar um canal cristão, pra colocar pro mundo aquilo que Deus me ensina. E eu comecei a ver os vídeos da Fabi em 2014, bem no comecinho. Se abra o meu coração esse desejo de criar um canal, foi quando eu fui lá e criei um canal. Comecei a criar com dinâmicas, porque é vergonha, né? Tipo, você criar um canal, botar uns vídeos e ninguém te vê. Então eu comecei a criar com dinâmicas. E tinha um público que veria porque havia muitas pessoas, né? Que me perguntavam como lidar com jovens, grupos jovens, dinâmicas. Aí eu comecei a criar vídeos sobre isso. Chegou uma época que eu falei assim, não, gente, agora eu vou fazer um vídeo mesmo, vídeo explicativo. Foi aí que eu criei o meu primeiro vídeo, que foi como começar o namoro cristão, expectativa e realidade. Depois daí, gente, as pessoas começaram a falar, Esmin, vem teu vídeo, vem teu vídeo, vem teu vídeo. E aí eu comecei a ficar sem vergonha mesmo, comecei a não ter vergonha de gravar vídeo. E, né, meu canal foi, foi, já estamos aí com quatro meses de canal. Então eu queria te agradecer, Fabi, você foi uma fofa, uma simpática. Eu, a minha maior alegria de hoje foi saber que você assiste os meus vídeos, que você é uma inscrita aqui do nosso canal, que você faz parte também da minha família, porque eu faço parte também da sua família. Então, vocês que não conhecem ela, estão vendo, eu vou colocar aqui embaixo o link dela pra vocês se inscreverem, gente, o canal dela é muito bom, é uma mulher usada por Deus. Então que vocês venham seguir também, venham ser edificados pra glória de Deus, tá bom? E você ainda que também não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui, pra você estar sempre olhando da atualização. E você também gostou desse vídeo, se é essa correria, essa loucura de procurar Fabiola Mello, então dá um like aqui. E é isso, pessoal. Esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e tchau!